Eu estou aqui com a Priscila, paródia da Elastic. Cadê você, Priscila? Deixa eu abrir onde está a sua câmera. Pronto! Bom dia, Priscila! Bom dia! Muito bem-vinda mais uma vez ao DevOps Experience. Estou animado para te ouvir. Eu ouvi teu conteúdo. Para quem ainda não conhece a Priscila, ela vai se apresentar. A Priscila da Elastic já esteve aqui com a gente faz um tempo já, Priscila. Mais de um ano, não faz? Mais um tempinho. Achei que é um pouco mais de um ano, né? O Alex Salgado, acho que esteve nesse meio tempo também, da Elastic. Foi, foi mesmo. A última vez quem veio foi ele. Legal! Bem-vinda novamente! Boa apresentação! Obrigada! Obrigada! Deixa eu compartilhar aqui. Um minutinho, gente. Eu acho que é uma tela certa. Pronto! Acho que agora está certo. Está certo? Estão vendo a tela certa? Aqui tem mais de uma tela aqui? Não tenho certeza. Sim? Sim? Ok. Perfeito, então. Eu vou iniciar o compartilhamento aqui. Qualquer coisa, vocês me falem. Eu estou tentando manter o chat e tudo mais aqui, para ver se eu consigo acompanhar. Mas, normalmente, ao final, se não me engano, a gente tem um espaço para perguntas, né? Então, qualquer coisa, eu paro e começo a ler as perguntas aí do chat, quando tiver um pouco mais para o final. Mas vamos lá, então. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Parodi, eu sou developer advocate da Elastic. Como advocate, meu objetivo é falar com todo mundo que usa, todo mundo que vai começar a usar, a comunidade em si, né? Quem tem dúvida, quem quer aprender mais. Então, eu sou essa ponte aí entre vocês e a empresa. Então, considerando isso, falem comigo, se tiver dúvida, é de Elastic, mas também do tópico, né? Como um todo, se quiser saber mais, se quiser pedir link, enfim, como que funciona alguma coisa que, de repente, não ficou tão clara. Ou o que precisarem aí, este é meu e-mail, mas meu linkedin é mais fácil ainda. Então, podem me seguir lá e a gente consegue conversar, enfim. Vocês conseguem também tirar mais dúvidas depois da talk ou, enfim, quando fizer sentido. Eu venho sendo dev-advocate faz um tempo, fui antes na IBM e ele falava de Watson. Então, o tópico de hoje é um tópico que, para mim, já está comigo aí há um tempo e que eu gosto de conversar sobre. Eu estou vendo que tem aquele negocinho de levantar a mão ali. De repente, eu consigo fazer uma pergunta e ter um pouco da ideia aí de o que vocês conhecem, o que vocês não conhecem. Mas, só para ter uma ideia de contexto aqui, quem conhece Elasticsearch? Perfeito. Ok. E quando a gente fala de inteligência artificial, entendimento de linguagem natural, LLM, esse tipo de coisa, essa salada de palavras aqui, quem que já ouviu isso ou conhece um pouco mais do tema? Menos. Joia. Então, está certo aqui. Está mais ou menos o que eu estava esperando aqui, como a parte da introdução. Deixa eu colocar, ver se eu consigo colocar esse aqui aqui embaixo. Pronto. Então, qual que é o meu objetivo hoje? A gente vai falar sobre busca semântica e busca híbrida, ou seja, trabalhando com dados não estruturados. A agenda, a gente vai começar, então, falando um pouco de Elasticsearch, Elasticsearch, meio que para contextualizar vocês, do que eu estou falando, qual é a tecnologia que eu estou usando aqui por trás, nesse sentido. Aí, a gente vai falar de dados não estruturados para poder entrar com o contexto de inteligência artificial, MLP, grandes modelos de linguagem, antes de finalmente, aí sim, cobrir busca vetorial, semântica e léxica, que eu acho que é o foco, assim, geral da TOC. Então, a primeira parte inteira vai ser a introdução, até que a gente efetivamente chegue aí na busca vetorial e faça essa diferenciação entre semântica e léxica, para aí, no fim, a gente ver o que sobrou de tempo e eu tenho algumas demos, enfim, alguma coisa para vocês verem aí o resultado disso e como que funciona na prática. Vamos começar, então. Bom, a gente vive num mundo que está sempre conectado, né? Estou aqui com o celular, com o relógio, enfim, e tudo, mandando dados, gerando dados o tempo inteiro, o notebook, eu não posso nem falar o nome da assistente virtual que fica aqui do lado, se ela vai interagir comigo ou da outra do celular aqui também, mas também o tempo inteiro conectado, gerando dados e trazendo informação em tempo real, e-mail, carro, GPS, aí vai, né? Tem muita coisa. E isso é excelente, né? Porque aí significa a gente gerando mais informação, a gente conectado, a gente armazenando mais informações ali que podem ser úteis, mas, lógico que, com isso, a gente tem um desafio, né? Porque, afinal, a gente está gerando bastante informação, a gente está armazenando essas informações todas, mas como que a gente usa as informações efetivamente? Para a gente usar, a gente precisa buscar, a gente precisa achar, a gente precisa resgatar esse dado para colocar em tática e começar a usar. E aí, eu acho que ela é uma empresa de busca. Quando eu falo busca aqui, usualmente as pessoas vêm com essa imagem aqui, né? Esse campo de... Provavelmente por causa do Google ou mesmo dos que vieram antes. E que é um campo de busca, um campo de busca textual, né? Campo livre. Essa é uma aplicação, o front-end aqui, mas, na verdade, vai muito além disso quando eu falo de busca, tá? A gente vê o caso do Uber, por exemplo. Eu acho que com o Uber a gente vê essa caixinha aqui logo de cara, né? A primeira interação, a gente coloca o endereço ali para onde a gente quer ir. Acho que o Uber todos conhecem, né? Não estou apresentando o Uber aqui, mas, enfim, para você pegar um carro, ir para algum lugar e fazer esse transado. Acho que também dá para comida, que mais entrega, acho que também hoje funciona. Então, você coloca lá o endereço para você achar. Essa é uma primeira experiência de busca, eu acho que essa é até bastante clara, né? Mas, quando a gente fala do core do Uber, quando o assunto é busca, na verdade são os dados de GPS. Então, assim, imaginem o quanto de dados de GPS precisam ser armazenados e o quão eficaz isso precisa ser, né? O quão rápido isso precisa ser. Então, aí a gente já tem ali uma coisa que funciona no back, que a gente não vê tanto, mas que o motorista precisa que isso funcione, porque, senão, ele vai atrasar para o passageiro. A pessoa que está esperando o próximo Uber, que está numa rota, ela precisa que, se mudar a rota, ela saiba. E até para fazer o match de Uber, né? Já pensou se eu estou aqui, tem o Uber do meu lado e faz o match 1, que está a 20 minutos daqui, né? Não faz muito sentido. Então, esse é o core do Uber, né? Além da experiência que a gente vê ali logo no início, quando a gente insere o lugar que a gente quer ir. Outro exemplo bem legal é o Tinder. E o Tinder, eu gosto de trazer esse exemplo. O Tinder é um aplicativo de relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu falo, né? Relacionamento, enfim, mas para conhecer gente, né? E aí você tem esse match ali, né? Para você filtrar, eu gosto de definir assim, você filtrar uma base de dados de humanos. É mais ou menos assim a ideia, né? Você diz sim ou não e você vai fazendo o filtro, colocando ali, não considera esse, considera aquele, além dos outros parâmetros ali de distância e tudo mais que você consegue colocar. Mas você está interagindo com dados, você está filtrando dados, logo você está tendo uma experiência de busca também. Com isso, a busca é constante, né? Ela está em todo lugar. Então, eu dei esses exemplos, mas pensa ali no back-end de tudo, né? Na métricas, logs, APM, tudo que a gente consegue gerar de dados de sentimento, user experience, tudo ali é dado. E se você tem dado, você consegue buscar. E se você busca, você consegue usar, né? Você consegue consumir isso. E aí a gente entra com Elastic, né? Elastic Search, Elastic Stack. Muitas pessoas conhecem isso como Elk, né? O Alce, né? Que é o símbolo da Elastic. E, na verdade, o que é isso, né? A gente tem uma maneira de você armazenar dados. E aqui eu dei o highlight propositalmente no não estruturados, né? Eu grifei, porque é o assunto de hoje, mas, enfim, armazenar dados estruturados ou não. E aí, buscar e analisar esses dados. A gente tem três ferramentas, na verdade, várias ferramentas centrais para isso, mas uma que é o Elastic Search, que, claro, que é o coração, até coloco o coração aqui, desse stack, né? E o objetivo dele é justamente, você coloca o dado ali, você faz a busca por ali, e ele é não-relacional. Então, já tem esse paralelo aí para quem vem do mundo de SQL, né? Os documentos, são chamados documentos, na verdade, e eles são armazenados em JSON, ele é completamente restful, então não tem muita... muito conceito, assim, completamente diferente de botar uma canela e uns cardados ali, Search Engine, que é o que eu acho que o Search é. E aí a gente tem o front, né? Como que a gente... Ok, estou armazenando dados, mas o que eu faço com isso? E aí vem dessa necessidade o Kibana, que é para análise de dados puramente. Então, você tem ali um front-end, eu diria, né? Uma janela para o teu Elastic Search. Então, desde você... A gente tem lá o DevTools, por exemplo, de você literalmente inserir dados dentro do Elastic Search, se você quiser fazer pela interface, mas também gerenciar a saúde do teu stack, se você precisar adicionar nodes, se você precisar... Se você quiser criar um dashboard também, essa parte de relatórios, gerar relatórios em si, Canvas, enfim. Tem bastante opção ali, tudo pelo Kibana. E aí, por fim, como que você coloca dado nisso, né? Eu consigo visualizar, eu entendi aonde que eu estou colocando o dado, mas como que você coloca? Então, a gente tem diversas integrações aqui. Para quem já trabalhou, de repente, os bits, os logs testes, né? O logs test, né? Para você fazer esse ETL, enfim. Você tem diversas crawlers que você consegue utilizar. Então, tem muitas opções. A gente coloca... A gente gosta de dizer qualquer fonte, porque no fim do dia, mesmo que não tenha, você consegue customizar. Então, é bem aberto nesse sentido. Bom, com esse contexto, né? E aí, seguindo para o tópico em si, por que buscar e extrair informações de dados não estruturados? Qual é a relevância disso? E aí, eu quero compartilhar um número aqui com vocês que vem de uma pesquisa da Deloitte. Não tão antiga, acho que foi em 2019, que eles fizeram, mas eles vêm fazendo e, na verdade, vêm mantendo ali um padrão, que é 80 a 90% dos dados não estruturados. E aí, é bom que eu aproveito e defino dados não estruturados aqui, tipo texto, vídeo, áudio, coisa que não está ali em coluna, em tabela, né? 80% dos dados são não estruturados. Então, a grande maioria dos dados que a gente está gerando, esse número só tem aumentado, né? Mais e mais ali são não estruturados. Porém, apenas 18% das empresas falaram ali que têm a capacidade de analisar e utilizar esses dados. Ou seja, a maior parte do que a gente está gerando hoje no mundo de dado está irrelevante, ninguém está fazendo alguma coisa com isso. e, ok, mas assim, como que a gente utiliza isso, né? E aí que está a relevância de você conseguir fazer alguma coisa com esse monte de dado que está sendo armazenado e gerado o tempo inteiro. E aí, a busca vetorial, ela facilita a extração de informações de dados não estruturados, né? Então, facilita que você tenha insights, né? Que você consiga extrair informações e aí consiga ter insights destes dados. Mas o que é a busca vetorial, assim? Ela é uma técnica, basicamente, para você buscar representações vetoriais que estejam próximas dentro de algo que a gente chama de espaço vetorial. Eu traduzi para português, eu nem sei se em português espaço vetorial é o melhor nome disso aqui, mas é o que a gente chama de embedding space, incorporação, sei lá, o jeito que vocês quiserem colocar. Mas nesse espaço onde os vetores estão, digamos assim. Então, você tem os seus documentos, né? Você tem as representações vetoriais desses documentos, você gera essas representações, ou você tem, dependendo do que você está trabalhando, já tem o vetor em si. E aí, você faz, você performa essa busca, né? Essa busca por dados similares dentro desse espaço vetorial. Traduzindo ao pé da letra aqui, seria vizinho mais próximo do K, sendo o K o espaço ali que você tem de vizinho, né? Então, é isso que você vai performar ali a partir do momento que você já tenha o vetor ou a representação ali que você gere do teu dado. Acho que a parte que fica mais a dúvida aqui é tá, mas como que eu gero isso, né? Não tenho vetor agora, estou trabalhando com, sei lá, um documento, um texto, tudo mais, mas eu não tenho esse vetor. Como é que eu consigo isso, né? Para então performar esse tipo de coisa, né? Bom, para isso a gente vai entrar com um conceito aqui, né? Esse contexto que eu coloquei, porque aí vai ficar um pouco mais claro no final, antes de eu responder essa pergunta, eu vou responder essa pergunta um pouco mais para frente. Mas falando um pouco de inteligência artificial, que eu acho que é importante, né? A gente está ouvindo um boom, assim, bem forte de a parte generativa, de deep learning, de o chat GPT, Open AI, o que mais? O Lhama que fizeram, o Bard do Blue, enfim, toda essa coisa que o pessoal está falando, e eu acho que cada vez mais tem interesse aí das pessoas em entender e falar, poxa, mas isso é novo, não é? E tudo mais. Então, na verdade, assim, como inteligência artificial nem é um conceito novo, aliás, é bem antigo, né? Mas a coisa vem evoluindo e você vai tendo novos modelos, algoritmos diferentes, e é isso que acontece, né? Então, assim, qual que é a ideia de inteligência artificial se a gente voltar lá no começo, né? Pô, a gente tem ali algumas... Você tem um monte de dado, você precisa automatizar como você faz aquilo ser o mais próximo possível do que o humano fazia, né? Ou faria, na verdade. Então, assim, como que você consegue imitar a inteligência humana? E aí a gente vem muito com o script, com o if-else, para a gente conseguir ali ter algum tipo de automatização. Então, lá atrás vem muito com a ideia de automatizar. Já existiam pesquisas de próximos passos e tudo mais, mas, assim, na prática mesmo era automatização, era deixar a coisa mais automatizada. E aí, quando a gente fala de machine learning, na verdade, é uma subcategoria de inteligência artificial. Então, não são ali coisas separadas ou distintas ou completamente diferentes, ou uma competindo com a outra, na verdade, é uma subcategoria. E aí, aqui, já vem da necessidade de... Ok, eu estou fazendo linhas e linhas e linhas de código e eu preciso dizer exatamente o que eu quero disso, né? Qual é o output que eu quero, centenas ali. E não está tão, assim, inteligente, digamos assim, né? Então, como que eu faço que isso... E, novamente, vindo desse conceito de simular o humano o mais próximo possível, porque a gente é o exemplo de algo que funciona, né? Em relação a pensamento e a ideias. Então, o que mais dá para fazer, né? E aí, a gente introduz bastante aqui em estatística, na verdade, probabilidade, regressão linear, água de decisão e tudo mais, onde você não precisa necessariamente da instrução, mas você tem um monte de exemplo e você consegue gerar um resultado, uma probabilidade, uma predição, considerando os exemplos que você tem. E aí, a gente tem deep learning, né? Que também não é uma caixinha separada, na verdade, é uma subcategoria de machine learning, por consequência de inteligência artificial. E o objetivo aqui continua sendo imitar a inteligência humana, mas, mais especificamente, os nossos neurônios, né? Esse tipo de conexão. Então, como que a gente imita o cérebro humano, né? E aí, a gente tem essa aprendizagem, traduzindo para português, aqui está correto o termo, mas aprendizagem profunda, né? E aí, profunda, por quê? Porque você aprende em camadas, né? O processo disso aqui é em camadas, meia, que vocês vão achar por aí. E aí, eu tenho diversos tipos de possibilidades aqui, quando a gente fala de algoritmos e modelos, mas um deles que eu consigo destacar é até a parte generativa, né? As redes neurais e também a parte generativa que você consegue gerar. É isso que a gente vê quando a gente chama GPT e tudo mais, né? Gerar esses documentos, informações e tudo mais. Então, assim, tudo vem dessa parte do deep learning que, no fim do dia, é uma subcategoria de machine learning. Bom, essa foi a primeira parte do contexto. Daí, vamos para a segunda parte do contexto aqui. Processamento de linguagem natural. Então, dentro desse mundo, e aí não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas dentro desse mundo aqui, eu coloquei meio que resumido, tá? AI, né? De inteligência artificial, AI, inglês, enfim, machine learning, deep learning. E aí, a gente tem dentro desse aqui, de um lado, a gente tem um outro mundo aqui, que é o mundo da linguística, tá? Então, quando a gente faz a intercepção entre essa coisa aqui, né? Esse todo aqui, mas mais especificamente de deep learning, né? Ou essa subcategoria específica. Com linguística, a gente tem aqui diversas possibilidades para entender linguagem, né? Então, assim, entendendo tudo isso, como que eu interpreto linguagem especificamente? Como que eu compreendo a gramática? Então, para compreender a gramática, você precisa, lógico, dos algoritmos inteiros, mas você precisa de linguística. Você precisa entender a gramática em si, né? Tanto que você tem diversos idiomas, você tem as conexões ali das palavras. Então, existe toda uma pesquisa para quem estuda linguística, que é bem complexa, para falar a verdade, mas existe uma lógica por detrás ali das palavras e dos textos e tudo mais. E aí, isso é bem importante e é relevante para que a gente consiga fazer. E aí, dali, a gente tem também uma subcategoria, ou eu diria que, na verdade, uma aplicação específica, que são os foundation, né? Os modelos de fundação. E aí, você tem uma arquitetura específica. Na grande maioria, o Transformers, existem outras possibilidades, mas o Transformers, que foi criado lá atrás pela Google, que ficou bem famoso. E eu falo lá atrás, mas, na verdade, não é nem tão antigo assim. É tipo 2017. Então, é que cada vez 2017 fica mais longe, né? E, às vezes, eu acho que é três, dois anos atrás, mas está passando o tempo. Mas, assim, não é tão distante, né? E aí, dali, você tem alguns derivados que começam a aparecer, assim, que são os modelos de grandes linguagens, né? Acho que é dito assim a tradução. Os LLNs, né? Large Language Model. E você tem vários modelos. Você tem o Bert, que foi um dos primeiros, não necessariamente o primeiro, mas um dos primeiros também pela Google. Você tem o GPT, que esse daí que vocês provavelmente já estão usando. A Yama, se não me engano. Foi a Meta, a Palm, que acho que é do Google também, que foi lançado recentemente. E é tudo coisa... Acho que o GPT, acho que 2019, Bert, acho que 2018. Veja que um pouco depois ali desistiu o Transformers, que foi o que possibilitou ali. Então, assim, as coisas não são, assim, tão antigas quando a gente fala dessa parte. E aí, explicando aqui a parte desses modelos de fundação, né? Por que isso existe, né? Qual que é a ideia desse modelo de fundação? Bom, o que acontecia antigamente é que a gente fazia, a gente, assim, as pessoas faziam e focavam em modelos com tarefas muito específicas, né? Então, assim, você tinha lá um modelo, você treinava, colocava labels, né? Nesses modelos para uma função e era isso. Então, os dados que você inseria também era para essa função, o treinamento também era para essa função e era só isso. E aí, veio a ideia de pera lá, e se eu treinar um modelo, esse modelo ser um modelo de fundação, um modelo geral, e aí, na verdade, eu vou colocando dados, eu não preciso necessariamente saber para que eu vou usar esses dados, quando eu falo treinar, é literalmente colocar dados nisso, né? E adicionando informação, 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 o máximo possível, para daí depois eu consumir esse modelo de fundação. E aí, em pequenas tarefas, mas desde que ele tenha uma fundação única, né? Que também, se você parar para pensar, se aproxima com o que a gente faz como humanos, né? A gente não é treinado só em, sei lá, translator, sei lá, para quem fala outro idioma, a gente tem essa coisa tão específica e pequena, né? A gente tem uma aglomerada ali de informação e dali a gente performa as tarefas. Então, é bem conectado nesse sentido. E quando a gente fala aqui dos dados que são usados para isso, na verdade, eu estou falando de texto, porque o que eu vou focar aqui hoje vai ser texto, mas que pode ir longe, tá? Para a imagem, para a fala, vídeo, sensores, e por aí vai. E aí você consegue colocar esse, usar esse montado de informação, né? Para um único modelo. E aí, falando na parte de linguagem aqui, quando a gente fala do GPT, por exemplo, isso daqui é muito dado, tá? É 45 terabytes de dados para o GPT. Os parâmetros, eles são as características do dado. Então, a gente tem 175 milhões de parâmetros para o GPT. O BAD que veio antes, você tem aqui 110 milhões de parâmetros. Então, assim, é dado. É muito dado. E é uma coisa que o pessoal está fazendo mais e mais agora, mas é muito. Pô, consigo criar o GPT para mim? Consegue, mas é viável, porque provavelmente, aliás, tenho certeza que não. É muito caro, né? Você tem aí uma parceria com a Google, enfim, com alguém, para você fazer alguma coisa assim do zero, mas que é realmente bastante custoso, é. Por isso que eles estão aí disponíveis para a gente usar, né? Bom, tudo bem. Mas agora, respondendo aquela pergunta, como que eu gero, né, essas representações vetoriais para a busca vetorial? Bom, a inteligência artificial é aliada nisso, né? Como eu falei, é a única maneira, não, se você tiver o vetor pronto, tudo mais, você pode usar, mas, do contrário, os próprios transformers, eles trabalham com vetores, né? Então, assim, você tem o que a gente chama de text embedding, que são modelos para gerar esses vetores, e que você consegue consumir e gerar essas representações desse bando de documento que a gente falou, né? Que são os tokens aí, baseados no teu texto. E, para a imagem, tem o PNI Clip, e aí você vai, né? Tem diversas possibilidades ali para você conseguir gerar no final esses vetores. Tudo bem, mas como que isso funciona, né? Eu vou gerar esses vetores, mas qual a ideia disso, né? Como que isso funciona? E aí, como que é, tá? Os vetores, nada mais, nada menos, eles representam ali os dados. Então, eles são os seus dados, né? E aí você consegue, você tem aqui, por exemplo, nenhuma dimensão, esse daqui, que a gente vai de realista ao cartoon. Esse, para quem não viu, é o Elk, né? O Elk, que a gente representa ali. São os tíquens também da Elastic, não realista, o cartoon. E aí, bom, mas voltando aqui para o ponto. A gente tem esses extremos, né? Dos dados, então a gente tem aqui que vai de realista, cartoon, e aí você tem tudo que tem no meio, né? Tipo, as coisas entre realista e cartoon. Muito como vetores, né? Para quem estudou aí na faculdade como funciona isso, né? Os extremos ali das características do dado. E aqui a gente está falando de uma dimensão, mas na verdade, isso vai bem além, tá? Se você for adicionando mais, mais ou mais dimensão, você vai ter mais ou mais aspectos desse seu dado. Então, a gente teve aqui o realista para cartoon, mas a gente pode adicionar aqui aves e mamífero, por exemplo. E aí a gente adiciona coruja, aí a gente adiciona uma coruja em cartoon, então ela é uma ave, olha aqui, então ela está entre ave e cartoon. Então, e aí entre cartoon e mamífero, a gente coloca o sticker da Elastic, né? Que é esse Elk. E aí mamífero e realista, o realista, enfim. Mais ou menos, é dessa maneira que funciona, né? É assim que eles estão posicionados nesse espaço vetorial. E aí, esses dados, eles vão, lógico, os que são similares, eles estão próximos um do outro, né? Eles estão pertinho um do outro. Então, se a gente adicionar aqui, a gente tinha o Alce, estudante, acredito eu, e aí esse aqui preguiçoso, enfim, o outro meditando, mas são cartoons, então tudo bem, eles estão provavelmente um bem perto do outro, porque as características dele, considerando que aqui eu só tenho essas duas dimensões, né? Mas assim, são as características deles e por isso eles estão próximos. Aí aqui, a gente adiciona, e o pior é que existe, foi quando a gente adicionou os bits, esse também é um sticker da Elastic, que foi quando a gente colocou asinhas no Elk, porque bits, tipo, be de abelha, enfim, vem dessa ideia, mas por isso que a gente adicionou as asinhas, então, como que a gente posiciona ele aqui, né? Que é um Alce, mas ele meio que voa. A gente coloca ele na parte meio, indo para bird ali, né? Não exatamente um bird, mas tentando ser um bird. E assim vai, tá? Assim você consegue entender o que que eu estou dizendo com dados similares dentro desse espaço vetorial e estarem próximos uns aos outros. Bem, a busca vetorial, ela tem como objetivo, então, encontrar os dados que são similares, como falei, à representação vetorial da query. Representação vetorial, porque precisa ser um vetor também, tá? Porque no fim do dia, o que a gente vai fazer? Você tem uma query, você tem o vetor dessa query, você vai olhar aonde que o vetor dessa query está, considerando o teu espaço vetorial. Então, se a query, por exemplo, é o elk estudante, ela estaria aqui, né? Nesse lugar, próximo dos outros elks que não são estudantes, mas são elks e são cartunos. Então, quando a gente vai medir a relevância disso, você tem a própria query em si e o primeiro, mais relevante, é o que está mais próximo que nesse caso, poderia até ser o rosa, se você faz, as características que necessariamente utilizou. Mas, poderia, são os parecidos com eles, são os que estão ali um ao lado do outro. Então, a gente tem essa parte, que são os cartuns, aí depois a gente vem o próximo cartão, até a gente chegar na coruja e no realista. Então, dos mais próximos para os mais longe, para os que estão mais longe, a gente mede essa relevância. Tudo bem. Falei bastante coisa aqui e expliquei como que funciona, mas qual é o ponto disso, né? Por que eu estou usando isso? Qual é a ideia? O que isso vai me permitir fazer que eu não consegui antes, né? Uma das coisas bem interessantes que isso permite é a busca semântica. Então, para quem está acostumado a lidar, eu já usava o Elasticsearch no passado, conhece BM25, conhece busca léxica, né? Ou léxica, enfim, o jeito que ele tem o inglês, mas, enfim, conhece isso, essa busca por matches, especificamente, busca matches de texto, isso funciona como? Você busca ali, você leva em consideração a frequência ou a raridade dessas palavras, a frequência em um documento, a raridade em um todo de documentos, o quão raro é considerando um todo de documentos, e aí você consegue performar a busca em si considerando essas variáveis, né? Fazer o ranking em si considerando essas variáveis. Mas, no fim do dia, o que você vai fazer é você vai ter a tua query, você vai ter os tokens dessa query, que existem maneiras de você gerar tokens diferentes ali, pode tirar esse top word, por aí vai, mas, enfim, o básico é você vai ter esses tokens, e aí você acha documentos, considerando os documentos que você tem, que tenham um match com essa query, né? Então, desconsiderando que a gente pode ter fuzzy mesmo e aceitar algum tipo de errinho, assim, de gramática, coisa nesse sentido, mas desconsiderando esse tipo de coisa, no fim do dia, fazendo uma, usando ali um standard, vamos dizer, para esses tokens, você vai ter um match direto, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns documentos, o 1, 5 e 8, e a gente tem esses tokens, né? Aqui ele tirou aqui o D, por exemplo, a stock word. Então, você tem aqui um ranking, né? Então, você tem best way secure elastic search, aqui você tem um match, aqui você tem dois match, três, aliás, três matchs, o elastic search, o best e o way, e no documento 8, você tem o secure, né? Essa primeira parte e o elastic search. Então, você tem mais dois matchs. Como que você, provavelmente, está considerando isso? Como que você faria o ranking aqui? Essa daqui, provavelmente, é a mais relevante de todas, porque a gente tem a maior quantidade de match, e principalmente aqui, o best way, por exemplo, um seguido do outro, você tem a maior quantidade de match, e aí, quando a gente fala desse documento 8 aqui, você tem ele, provavelmente, em segundo lugar, porque ele tem dois matches, e esse daqui, provavelmente, é o último lugar. Lógico, porque não tem só isso de documento, o ideal é que você tenha muito mais e por aí vai, mas, realmente, como funciona na prática, é assim, é baseado no que você tem de palavra ali, no que está escrito, e é isso, não foge muito disso. E aí, com isso, você consegue performar bem, você consegue colocar bastante resultado, você consegue trabalhar com o texto em si, ou seja, não precisa estar estruturado, mas você vai até aí. Com a busca semântica, você consegue ir além desse match, dessa busca pelo texto em si, por aquilo que está exposto no texto, você consegue ir além. Então, o que você consegue fazer? Você consegue permitir uma representação do texto, levando em consideração o contexto e o conhecimento semântico. Então, o conhecimento semântico, a gramática em si, a intenção, a ambiguidade, tudo que faz parte desse tipo de conhecimento. Então, aqui, para mostrar para vocês a relevância disso, tem um exemplo bem simples, né? Mas, se eu estiver falando para vocês, contando uma história, tá? A gente, como humano, a gente consegue fazer isso, e, novamente, como a gente vê a inteligência artificial, tudo tentando chegar o mais próximo possível da maneira que a gente faz, né? Que é considerada a maneira mais perfeita possível. Então, aqui a gente tem, o homem foi ao, não sei, uma interrogação, né? Se eu falo isso para vocês, vocês não conseguem, de cara, imaginar o que eu estou querendo dizer, né? O homem pode ir para qualquer lugar. Então, até que, então, está meio inútil. Mas, se eu sigo com isso e falo, ele comprou três de leite. Ah! Então, ele foi a metade. Ele foi a metade. Lógico, você tem outras possibilidades ali, mas, assim, a mais relevante para mim é fora de cara. É o mercado. Ele foi para o mercado e ele comprou três caixas, sei lá, litros e por aí vai. Então, assim, fica claro para a gente. Então, mesmo que você não tenha o met e que, com modelos de busca tradicional, você não configa esse resultado, com busca semântica você consegue, tá? Porque, realmente, você tem esse entendimento do contexto, que é uma coisa que a gente consegue fazer como humanos. e aqui você consegue preencher essas lacunas, então. Bom, dado isso, a busca semântica, ela é usada ao invés da busca tradicional, então, eu deveria só usar isso, não usar mais, enfim, qual é a ideia, né? E a resposta é não necessariamente, né? Elas podem se complementar. Depende muito do teu caso de uso, essa é a verdade. porque, imagina que, até explicando essa parte do contexto ali, postes de rede social, ou coisas que você não saiba o que pode aparecer, sabe? Qual é a tipo de combinação de palavras que pode chegar ali, resultados, queries, que você não sabe o que esperar e tudo mais, é bem interessante, porque você consegue ter esse tipo de entendimento que pode ajudar. pô, eu tô com o livro, eu já sei todas as possibilidades ali de combinação aqui dentro, eu vou fazer queries menores, não vou colocar muito tipo de contexto, é uma coisa mais direta, então faça um et direto, mesmo porque vai ser mais simples, né? Você não vai precisar treinar e tudo mais, então, tipo, no fim do dia, você vai conseguir ter um resultado com o D25, o jeito que você já tava tendo, e não vai necessariamente precisar desse entendimento, semântico, se você não quiser. Agora, se você quiser, e quiser usar o modelo, quiser gerar essa representação semântica, e tudo mais, você consegue ter esse entendimento de contexto que é bem relevante também, né? Então, vai muito do que você tá querendo fazer com isso, né? Qual é o tipo de busca que você tá performando? O melhor mundo, se você quiser fazer, é combinado do bus, né? A busca tradicional e a busca semântica, fazendo uma busca híbrida. Então, esses aqui, aqui eu tô fazendo um request, né? Um search, na verdade, especificamente, fazendo uma match query, ou seja, procurando um match pra uma query. Então, aqui eu vou inserir o campo, né? que contém esse meu texto e a query em si, né? O que eu tô querendo buscar. E, literalmente, adicionando uma vírgula e o que, né? Que é o que eu tinha tido lá no começo, né? Pra performar a busca, a gente tem o campo que contém o vetor e a query vai ser a representação vetorial, vai ser o vetor da query que eu quero gerar, né? que eu quero buscar. E aí, por fim, o score disso aí vai ser uma combinação dos dois. Tem diferentes maneiras de você fazer isso. A gente lançou no último release o RRF, né? Que é mais uma maneira de você fazer isso. Ou definindo, pra quem usava elástico, os boosts, né? Então, você consegue usar a combinação linear e dar pesos pra uma query mais que pra outra, por exemplo, né? E aí você consegue ter esse resultado combinado. Então, no fim do dia, você tá pegando o melhor dos dois mundos. E você nem precisa fazer isso pro mesmo campo, tá? Pode ser, por exemplo, ah, eu acho que o BM25 performa bem no campo, sei lá, categoria e eu quero um pouco mais de entendimento de contexto no campo de inscrição. Então, eu coloco um pra cada e por aí vai. Então, depende um pouco do que você tá querendo fazer. Bom, pra você ter o modelo em si, né? Você consegue importar e fazer o deploy desse teu modelo de text embedding dentro do Elastic Stunt, né? Pra você gerar. Então, naquele exemplo que eu dei ali, eu coloquei, pra voltar, eu coloquei diretamente a representação vetorial, né? Mas, na verdade, isso aqui você pode gerar, tá? Você pode gerar, né? Se você não tem isso diretamente com aquilo que a gente conversou, né? As possibilidades do text embedding, que é o tipo de tarefa, falando que a gente falou das tarefas, o text embedding, aí você consegue gerar isso e utilizar isso quando você tá fazendo a tua chamada. Então, você seleciona o modelo ali que você quer, o modelo de linguagem natural. A gente tem, se você entrar no Roguig Face, você consegue selecionar, e já é aberto, tá? É um repositório aberto. Tem vários modelos, você consegue filtrar especificamente por essa tarefa, que é o text embedding, e aí você vai ter os modelos BERTs ali, você vai filtrar pelos PyTorch, que é o mais famoso, né? Quando o assunto é esse. E a gente tem, do que a gente criou na Elastic, que é um cliente Python pra você importar esse teu modelo, e é tão simples quanto isso mesmo. O teu cluster, né? A informação do teu cluster, o ID do teu modelo, que na verdade vai ser um copy-paste aí do título, tão simples quanto do que tá no plugin Face, e aí você coloca o teu tipo de tarefa, nesse caso, é o text embedding, e aí você importa e dá start. Dá start pra você começar a utilizar, aquilo vai estar ativo já o deploy feito do Elastic Search, porque pouco importa você ter o modelo se você não fizer o deploy pra você conseguir consumir aquilo, né? Então, você consegue fazer isso. Se eu tentar tiver o modelo seu, enfim, isso é falando modelos especificamente ali, os abertos, né? Do plugin Face. Bom, e aí como que funciona isso, né? Você tem as duas possibilidades, então, né? Você consegue, por causa de texto, né? Colocar diretamente a representação vetorial, ou colocar esse objeto aqui, né? Que é o text embed, na verdade, é o query vector builder que vai gerar, e você coloca o text embed que vai ser o ID desse teu modelo, né? Não o que você gerou lá, não o que você copiou e colou do plugin Face, na verdade, após você fazer o deploy, ele vai te dar um outro ID, você vai copiar esse ID e você vai colocar a tua query normal. Então, no fim do dia, vamos dizer que você coloca aqui variável query, você pode passar a query para busca por test match, para essa, para tudo junto numa, numa tua cabeça só e já ter ali o teu resultado, né? Então, você não precisa ter um outro passo. Lógico que você consegue utilizar a modelo GNLP além de text embed, né? Existem, como a gente conversou ali as tarefas, perguntas, áreas de sentimento, reconhecimento dessas entidades, das características dos dados, modelos de perguntas e respostas, você pode usar esses prontos, você pode treinar, né? Esses modelos já são treinados em uma base de dados absurda, né? Eles já têm esse tipo de dado, mas na verdade, e aí dali eles têm a função específica deles, mas vocês conseguem ainda assim aprimorar esses modelos colocando labels, por exemplo, para alguma coisa específica, para mais um tipo de função. Então, vocês conseguem ter esse tipo de flexibilidade ali com o que vocês estão utilizando, né? E consumir e fazer com que isso seja parte ali do teu pipeline, né? Bem, a busca vetorial, ela permite busca, na verdade, como dito, em qualquer dado não estruturado. Então, o foco aqui era em texto, mas para a imagem idem, acho que eu mencionei o clipe do Open AI é muito legal, ele trabalha em pares de texto, texto de linguagem natural e imagem, e aí você, ele tem esse tipo de possibilidade, enfim, e aí com isso você coloca o teu vetor, né? A representação desse teu vetor performa o vizinho ali mais próximo, né? Levando em consideração o vetor da tua query e assim você chega nos teus resultados. E é assim, tão simples quanto isso em relação a conceitos, né? Que funciona a busca vetorial. Agora eu vou... Uau! Tem 69 mensagens? Será que são perguntas? Então, eu vou abrir aqui, eu não sei, eu vou começar até hoje, se quiser eu consigo parar também para responder. E se tiver... Ah, deu tempo aqui para mim, que legal. Espera lá, gente, tem que fazer login. Um minutinho. O bom é que não precisa pôr a senha, tudo. Voltei. Vou voltar aqui para o último slide para eu pegar o link. Ops, aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas para ver se tem alguma coisa. Ah, tá, vocês estão interagindo comigo, legal. Joel? Acho que a gente vai ter um espacinho no final, então, se tiver pergunta, já vai meio que pensando aí na pergunta e, de repente, não sei, coloca no chat. Gente, vocês estão acostumados e já já eu respondo e a gente vai nessa parte aí. mas vamos ver aqui, como que funciona algumas possibilidades que vocês conseguem utilizar. Deixa eu começar com uma que eu acho bem interessante. Vocês conhecem o chat GPT, o PNAI, esse tipo de coisa? Vocês já interagiram com a IA generativa? Show. Uma das coisas da IA generativa, que, como conceito mesmo, a ideia de IA generativa é você considerar esse bando de dados que você teve ali a princípio, de informações, e você gerar conteúdos ali, levando isso em consideração, e esse gerar é meio aberto, ele pode ser qualquer coisa, pode ser tanto verdadeiro quanto, de repente, um pouquinho abstrato, assim, se você, a depender da maneira que você pergunta, não necessariamente ele vai falar ou não sei, ele vai gerar alguma coisa, mas que ele vai colocar um disclaimer, do tipo, ah, eu fui treinado até 2021, isso é importante, porque aí você vê a relevância das informações, então, o GPT especificamente, ele foi, acho que três, ele foi treinado, ele foi populado ali de formação até 2021, então ele mantém formação nova e por aí vai, é um blocker, já é uma coisa ali ruim ali para o dado tempo real, que o Bard veio com a ideia de consertar, mas também são bem diferentes o comportamento um do outro, enfim, mas ele abre espaço um pouco para essa possibilidade de você gerar coisas bem aleatórias, então, não necessariamente é correto, e aí aqui, o que a gente fez, que é bem interessante, tem um blog, se vocês quiserem entrar, chama OpenAI Mixed Private Data, mas eu posso compartilhar o link em si, e o que a gente faz, o que a gente fez no fim do dia foi, a gente utilizou o Elasticsearch, eu, OpenAI, tem um código simples em Python para fazer essa interação, e a ideia foi, ok, usa ali o OpenAI, mas coloca, faça a busca pelos documentos em si, considerando a minha base de documentos, e aí eu consigo ter certeza que você não está alucinando, que você está realmente só considerando que está aqui, e não pegando alguma coisa que não faz sentido, e aí com isso, você faz um prompt, após você rodar, o TNN, chegar no número ali que você, no mais relevante, no dado mais relevante, você consegue considerar, fazer um prompt ali, para ele, para ele considerar somente o dado mais relevante, então você performa a busca vetorial no Elasticsearch, você acha o resultado mais relevante, e aí você dá para ele esses resultados, ou esse resultado, se for um só, e fala para ele, me responde, levando isso em consideração, ah, mas por que que eu estou usando o GPT, então, no fim do dia? É muito mais pela parte bonitinha ali da frase, sabe, daquela interação ali, de você ter uma coisa mais humana, ou humanizada, do jeito que vocês quiserem chamar, da interação em cima, no fim do dia você está usando os seus próprios dados, e aí você consegue fazer essa soma para utilizar isso, e é isso que a gente está fazendo nessa demo aqui, no caso, que você tem como, vou usar esse exemplo aqui, como achar anomalias em dados de localização, ele leva um tempinho a mais que as outras, porque ele está fazendo chamada para o GPT também, né, então ele tem que ter que passar por isso, mas já já ele vai, ele retorna. E aí você tem, então, o teu resultado com o GPT, deixa eu ir abrindo para mostrar os outros, e aí você tem, então, aqui a tua resposta, né, levando em consideração ali o jeitinho bonito que o GPT tem de montar o texto, né, deixar a coisa bonitinha e tal, mas é o teu dado, né, no fim do dia é o teu dado que você está utilizando e não está indo além ali na ideia de recursos infinitos, não infinitos, mas sim, muitos recursos que você tem. E aí, bom, o que mais você tem, né, falando da parte de imagem, por exemplo, né, que eu falei que vocês conseguem buscar, vamos ver, eu não sei se eu tenho alguma imagem fácil aqui, aí, eu lembro que eu tinha um cachorro aqui, pronto, se você colocar, por exemplo, uma imagem, a mesma coisa que ele está fazendo é isso, tá, aqui é uma base, tem um nome aqui de um site de repositório aberto que a gente pegou para a imagem, mas está aqui, essa é a que ele considerou mais parecida, considerando essa base de dados, tá, se for a sua, se for outra, enfim, isso pode mudar, mas o que a gente aprendeu aqui, provavelmente, provavelmente não, esse cachorro dessa foto aqui, ele está muito próximo a esse cachorro dessa foto aqui, considerando seus respectivos vetores, tá, então é assim que funciona e é assim que ele está gerando a relevância dele aqui no fim do dia. aí você tem, como eu falei, né, a possibilidade de gerar outras coisas aqui, né, Paris, ISD, o mask é uma das funções ali que você consegue achar no BERT, é o modelo que está lá, está aqui o link, você pode procurar por isso, é o modelo aberto, e aí você acha a máscara em si, né, você coloca esses masks, que no fim é o jeito também que se treina o modelo, e aí ele fez a predição capital da França, enfim, tem muitas possibilidades ali quando o assunto é linguagem, imagem e por aí vai, mas era isso que eu queria mostrar para vocês como possibilidade, é, me digam se tem dúvidas, alguma coisa, ah, perdão, eu não dei zoom ali, né, é, se tem alguma coisa que vocês querem, nossa, travou meu browser, olha lá, para lá, é, alguma coisa que vocês não entenderam muito bem, enfim, e querem que, que eu explique melhor, ou, ou tem alguma dúvida específica, me deixem saber, até aqui, ó, provavelmente aqui que você não tinha pego, né, que ele está colocando as informações do Elastic, então, usando, olha que interessante, né, o prompt a gente dá uma, sei lá, de deixador incutumizável, né, mas assim, usando apenas a informação, e aqui está em inglês, não precisava, o GPT fala português, tranquilo, é, usando apenas a informação que você achou, nessa, nesse teu contexto aqui, né, nada além disso, olha lá, e nada além disso, responda, né, então, é, assim que a gente fez ele fazer isso, né, foi tão simples quanto isso, não foi nada muito customizado, não, foi realmente colocando, performa o KNN, acha os documentos relevantes, passa eles, e fala, só usa isso para responder, por favor, e é, e assim, e, dúvidas? Priscila, aqui na caixinha do Key e-mail, ah, perdão, você consegue pegar as perguntas ali, ah, que bom, eu estava olhando o chat no mal, é, todos os modelos do Regenfeite, são compatíveis com o Elastic? Não, ah, você tem uma lista na documentação da Elastic, de duas coisas, uma, são as tarefas, as tarefas que são suportadas, então você consegue ver a lista de tarefas, ah, por exemplo, se não me engano, a Summarization, né, que é para você gerar um resumo, ainda não é suportada, mas, não vou dar spoiler, mas pode ser que de repente, entendeu, então, assim, mas as mais usadas já estão, tá, inclusive, não só a Text Imaging, mas o Sentimento, o NER, que é bastante utilizado, esse de Mask, que é bastante utilizado também, então você tem ali, é Zero Shot, que é para você fazer ali, colocar em categorias, né, assim que você faz a chamada, tem bastante, tá, que está ali disponível, e, e aí você vai fazer o filtro, como eu falei, por PyTorch, tá, que são, especificamente essas, que, que funcionam, você tem muitas variações ali, né, de modelos para você utilizar, não vai te restringir a um só, mas você consegue fazer esse filtro para você ver o que aparece ali, disponibilidade, e PyTorch é o mais utilizado, então, também não é como se fosse, faltar opções ali na hora de usar. Buscas vetoriais em grandes massas de dados, conseguem ser performáticas? Aí que tá, busca vetoriais, tem recomendações, tá, não é, lógico, se for uma base muito, muito grande de dados mesmo, você, você vai ver que vai ter mais delay do que uma busca tradicional, você vai ver que, realmente, porque você tem um monte de vetor ali sendo armazenado, e é um pouco custoso nesse sentido, mas aí tem alguns aspectos a ser levados em consideração, em consideração, um deles é, quantas dimensões você tá trabalhando, sabe, então, se você estiver gerando essas suas embeddings, por exemplo, até mesmo o GPT, que tem a possibilidade de gerar embeddings, qual a dimensão dele versus o modelo que eles chamam de small ali, né, como possibilidade ali para você gerar essas dimensões ali de 300 e tanto, se eu não me engano, e aí você tem, depois já passa para 700, acho que 68, e por aí vai, então, qual a dimensão? Essa é a primeira coisa que você pode se perguntar, é muito ou pouco? Ah, mas eu quero muito, porque eu quero um leque maior ali dos meus paraluntos e tudo mais, tudo bem, mas vai ser uma coisa que vai ser um pouco mais custosa. Outra coisa, qual é o tipo, quando a gente fala da similaridade em si, tem similaridade por cosseno, por a dot, né, dot product, então tem tipos diferentes de você fazer a similaridade. Primeiro, a similaridade que você está performando, quando fala tipo diferente, é literalmente um field, tá, que você vai colocar, né, que você vai ter que fazer alguma coisa muito complexa, não, mas assim, é aqui o modelo, está preparado para, está fazendo sentido, tem o match com isso, é a mais performática, considerando o dado que você tem, ou não, né, qual é o teu caso de uso? Então, são outras coisas. Outra coisa que é bem legal, faça filtros, tá, então, assim, não preciso, acho que até nesse exemplo aqui em Python, a gente chegou a fazer um filtro, aqui, a gente colocou um filtro, por exemplo, se existe, tá, daí você já tira um monte de coisa dentro dessa, né, e aí você faz um match também do título e por aí vai, então, use e abuse de BM25, use e abuse de keywords, de filtros, para que a busca vetorial seja só naquilo que ela precisa acontecer, né, não precisa fazer uma busca de coisa ali que não é necessária. Aí tem boas práticas também, tipo, remover o vetor em si, né, o campo que tem o vetor do source, aí eu falo, o João já trabalha, já usa e lá certinho assim, acho que é o mesmo de um que eu tô pensando, mas, enfim, tem algumas boas práticas que você pode fazer ali também, né, então, é muito mais sobre como que você tá brincando com isso, né, como que você tá chegando nesse resultado. Eu vi aqui que, ó, 128 dimensões, não são tantas, então, de repente, reconhecimento facial é um exemplo interessante. Se você tá gerando essas dimensões, se você tá armazenando isso em relax, você pode testar e ver o que que tá performando e daí pra frente aplicar essas todas as sugestões aqui que eu tô dando, tá? Você tirar do source, ele vai te dar um retorno mais rápido quando ele te retornar, porque ele não precisa, na tua busca, no caso, quando você vai fazer a query, então, você não vai ter tanta informação assim vindo junto com o teu source. Então, tem algumas boas práticas que você consegue fazer nesse quesito pra performar, mas o que você pode fazer é colocar, testar e ver o que que tá acontecendo, se tá lento, se não tá, e aí sim vir com essas possibilidades ali de apunilamento, digamos assim, pra ver como é que você consegue deixar mais performático. Deixa eu ir pras próximas que eu tô levando um tempinho nessa. Parabéns pelo topo. Obrigada, Nilo. Existem hoje os bancos de dados vetoriais, alguns ofensores. qual seria a diferença de VectorDB versus NoSQL? O Elasticsearch é VectorDB ou somente NoSQL? Boa pergunta. Tem os dois, tá? Existem bancos que estão especificamente de vetores, hoje em dia, que nasceram pra isso, fazem isso, e esse é o único objetivo, e existem os que não, tá? Que é o caso de Elasticsearch. Pra quem conhece, acredito que possa ser o caso, pra quem conhece Elasticsearch, né, e tá acostumado ali a Lucine, enfim, todos os... Opa, saiu aqui a minha... Acho que... Eu tô falando demais? Tem tempo... Não, não, pode continuar, só compartilhei a tela aqui. Ah, tá. O pessoal entra aí. Enquanto você responde, eu tô deixando na tela pro pessoal entrar. Tá. Então, o Lucine, que é o que Elasticsearch utiliza ali por debaixo, já tinha um tempo, se eu não me engano, faz um tempinho já, suporte pra vetor, tá? Então, o que a gente tá fazendo, a gente tá até entrando com melhorias pra gente ter mais e mais possibilidades, mas você já tinha isso daí, foi aumentado ali a possibilidade de dimensões, antigamente existia algum tipo de restrição, então, assim, a gente vem aprimorando o que a gente já tinha em mãos, mas não é nada do que a gente já não conseguisse fazer antes, né? A gente não começou a lidar com o vetor ontem, a gente já vem lidando, se não me engano, fazem os dois anos, mais ou menos, três anos, e já tinha disponível ali até antes disso, então, assim, já é uma coisa que já era realidade pra gente, a gente só começou a, foi começando, né, desde o princípio, a utilizar mais e a calar mais e a colocar isso como parte da solução também. Falando de Elasticsearch, né? Mas, Elasticsearch permanece sendo, não é nacional, o BM25, enfim, tudo que vocês for acostumados a utilizar com Elasticsearch, permanece lá, é simplesmente, Elasticsearch, e isso seguramente consigo dizer, Elasticsearch contém hoje um vector DB, então, Elasticsearch é uma opção de banco de dados para vetor, então, vocês, e isso, o Corteiro, até benchmarks, etc, né? Então, Elasticsearch é uma opção de banco de dados para vetor, se você quiser usar só com essa finalidade, é completamente possível, porque você consegue não só armazenar e consumir em si, fazer, performar a busca vetorial, mas também gerar os vetores com Elasticsearch, então, você consegue usar end-to-end ali com Elasticsearch, mas não acaba aí, né? O que você fazia antes, você consegue continuar fazendo. Vou tentar ser mais sucinta nos próximos. Tá, o Elastic, ele pode ser assíncrono e não assíncrono. Além do Kibana, tem outros com essa mesma ideia de log? Aprofunda um pouco mais, Fernandes, o que você está querendo dizer aí? Qual é o teu tipo de caso de uso, na verdade, né? Porque quando você fala de Kibana, além de Kibana, Kibana é o interface, né? Esse daí, se você quiser mandar para mim depois, só por causa do tempo aqui, que eu acho que daqui a pouco vamos brigar com ele. Mas, o Daniel já estava me olhando aqui. Me manda melhor aqui, que eu não entendi a ideia do Kibana aqui, mas vamos continuar. Danilo, a busca semântica é bacana na análise de imagens e vídeos. Vendo usar o Clip do OpenAI para vetorizá-las e depois tratar os dados com Elasticsearch, seria assim, basicamente? Isso, na verdade, você usa o Clip, se você quiser usar o Clip, tem outras possibilidades também, mas você usa o Clip para você ter esses vetores e aí você insere esses vetores, tem o campo, que é o Dance Vector, que você vai fazer o mapping desse campo, e aí a partir do momento que você tiver esse field em si, você vai inserir ali esse seu vetor que você gerou, e aí você consegue performar a busca a partir de então. Esse é o notivo que é público para a gente ter acesso? Sim, é público, está naquele link aqui, que deixa eu passar só o título aqui, caso eu esqueça de compartilhar, porque aí é só dar um Google. E aí o link para o código em si também está público. A vetorização a vetorização da frase é feita pela IA ou pelo próprio Elastic? É feita pela IA, tá? Assim, naquele exemplo lá que a gente importa o modelo, na verdade, o modelo que está gerando, a Elastic, ela está servindo como o local que você está fazendo o deploy rodando esse teu modelo, tá? Teu, importado, o que quer que seja. Então, você está utilizando o Elastic para você fazer o deploy, para você rodar esse modelo, mas no fim do dia a gente não criou esse modelo, a gente tem um modelo de expansão de tema, mas aí ia ficar muito para essa apresentação, que é uma outra coisa, outro tópico, mas especificamente nesse que eu mostrei aqui, a gente não está gerando isso, a gente não fez um modelo nosso para isso especificamente, tá? Então, a gente possibilita que você faça o embedding ali e rode fazendo o deploy Elastic. Por fim, aqui, esses projetos em meio de text question, etc, da Elastic, que são abertos em algum repositório ou são de uso interno. Eu tenho a sensação de que tem um repositório agora que eles estão colocando tudo. Eu preciso verificar se esse especificamente está lá ou não, tá? Mas, esses projetos, por exemplo, esse que eu mostrei está aberto já, está o link lá. A gente está tentando colocar tudo aberto, assim, os códigos em si, então, se você for ver os blogs da Elastic, você vai achar link para a grande maioria, mas a gente está concentrando tudo no repositório, acho que Elastic Labs, um negócio assim, e esse repositório, ele, a ideia dele é que seja aberto para todo mundo conseguir entrar também. Então, ali você vai achar tudo, mas esse que eu mostrei, como eu respondi na anterior, ele tem ali o link para o código e vocês conseguem ver como é que funcionou. Rúth. Foi, né? Bora para o carruz? Vamos, 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 vamos. Bora. O Kahoot está na tela já, já compartilhei, a galera já entrou, bora para a primeira pergunta então, Priscila, você pegou leve ou pegou pesado? Fala para mim. Não, eu não gosto de julgar, porque daí depois está difícil, mas eu acho que está leve, sim, é verdadeiro ou falso, gente, então acho que ajuda também. Então vamos ver, primeira pergunta. Verdadeiro ou falso? Busca vetorial funciona apenas para dados do tipo integer ou inteiro, né? É. A pessoa respondeu no chat, pessoal. Tem que entrar no Kahoot, Thales. Você não entrou nessa, se não entrou nessa, tem o próximo aí às 13 horas com o Diego. Aí, ó. Boa. Falso, boa. Como estamos? Cedo ainda para dizer, o Snoug Nu, o Golden Gecko. Vamos lá. Segunda pergunta. Lembra que o tempo é importante no Kahoot. É. Quanto mais similar são os dados da Carrie, mais distante está um do outro no espaço vetorial? Verdadeiro ou falso? Não, não é verdadeiro, tá? Na verdade, os dados que você consegue utilizar... Não, deixa eu responder depois, porque eu vou enrolar todo mundo aqui, o pessoal vai achar que eu estou falando de... Depois eu te respondo, depois eu te respondo a pergunta do chat aqui, gente, para quem não está acompanhando aqui, que daqui a pouco a galera vai confundir tudo. Aí, o Golden Gecko subiu, o Snoug Nu manteve, tem gente aí antenadíssima aí, olha só. Como é que estamos? Agora é a pergunta que costuma dar um rodo em todo mundo, quem entra na terceira, Priscila, acha que vai para o fim e aí acaba tomando uma invertida. Vamos ver como é que vai ser a resposta da terceira. Verdadeiro ou falso também, galera? Ó. Não é possível importar e fazer o deploy de um modelo de teste embedding no Elasticsearch. A afirmação é verdadeira ou falsa? Isso aqui não é para ter erro. Boa, essa informação é falsa. É possível, gente. É, vamos ver. Aí, cara, o Snoug Nu lá, não, o que estava em primeiro lá, realmente ele caiu e o Snoug Nu manteve-se. Stellar Lion, Dynamic Raccoon. Quarta pergunta, vamos ver como é que o pessoal se sai. Não saiam do Zoom, hein, pessoal. Mantenham aberto aí o Zoom de vocês. Às 13 horas, o Diego Pereira da Harness, ele está de volta. e o Chelão vem agora na hora do almoço tocar a música para vocês. A busca tradicional léxica pode ter resultados superiores aos da busca semântica a depender do caso de uso. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Boa. Olha, vamos ver. Ó, o Snoug Nu está mantendo a sua primeira posição, o Stellar Lion mantendo a sua segunda. A gente teve uma mudança ali no terceiro, quarto e o quinto que estão... Nossa, a diferença, Priscila, ali é mínima. É milésimos... É o tempo para responder, né? É, é mínima. Eles estão... Está ali... Pode dar uma virada, hein? Última pergunta. Acho que vai, hein? Não é possível adicionar filtros em uma busca vetorial. E aí? Falso! Olha! A maioria pegou, hein? muito bem, parabéns. Como é que ficamos? Primeiro lugar, ou melhor, terceiro lugar, Joyful Wildcat, Stellar Lion segurou a sua segunda posição até o fim e, em primeiro, Snoug Null. conseguiu. Aí, a galera, olha, sensacional, muito bom, muito bom. Galera, põe o nome aí no chat, deixa eu saber quem são vocês aí, deixa eu... Eu estou achando que é esse Lucas aí, o primeiro. Ele está torcendo muito, ele está torcendo muito para ele. É aí, ó. Preciso dizer. Ó, ele mesmo, ó. É o Lucas Monfardini, a gente... Eu estou prometendo fazer um placar, Priscila, com a lista de todas as pessoas que participam do Kahoot e colocar ali um ranking, eu tenho aqui Lucas Monfardini, Alexandre Rigo, tem o Sandro, tem o Alessio, tem o pessoal aí que eu... O Diego, tem o pessoal aí que eu sei que fica no top 10 aí que está aí na lista e tem muita gente nova começando a incomodar esse pessoal já, viu? Priscila, muito, muito, muito obrigado, foi ótimo, sensacional. Você sabe que as portas para você estão sempre abertas para você vir aqui falar com a gente. Sei que é difícil, né? Você tem aí uma agenda cheíssima, mas você tem um espaço aberto aqui com a gente. Obrigado. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu também, o Alex também viu, e tal, a gente gosta muito do evento, da galera, da interação, então, obrigada pelo convite também, e obrigada a todo mundo que interagiu, bastante gente ali conversando, fazendo perguntas, eu não consegui responder. Meu LinkedIn é meu nome e meu sobrenome, e aí meu nome e sobrenome está escrito aí na tela, então, você consegue achar que perguntaram, pode mandar mensagem lá que eu perdi alguma parte aí do chat, mas obrigada pela interação, obrigada pelo evento, excelente evento como sempre, muito bom, parabéns. Obrigado, Priscila. Galera, o LinkedIn da Priscila eu coloquei aí em recursos, vai aparecer, deve ter aparecido aí para vocês, apareceu, tá lá, Priscila Paródio, só clicar, vocês vão conseguir ter acesso direto ao LinkedIn da Priscila. Bom almoço para todos vocês. Priscila Paródio. 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 Obrigado.